Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos ver o nosso primeiro teste real. Basicamente nesse teste o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma requisição na nossa rota barra. E a gente vai verificar. Eu poderia verificar por exemplo a estrutura. Posso verificar exatamente a estrutura, Flávio. Na rota barra quando a requisição tem que retornar uma mensagem. E o valor dessa mensagem é OK. O ponto mais importante que você tem que validar. Status code. Então sempre você valida o status code. Qual que é o status code nesse caso aqui? De 200? O status code de OK. Por exemplo, algo que a gente vai validar bastante nesse nosso projeto aqui. Quando eu requisito uma URL que tem validações. Então eu quero que o status code não seja por exemplo um 200. E ele retorna um error com as mensagens. Não, eu quero que o status code seja um 422. Quando eu requisito uma URL que não existe. Eu espero que o status code seja de 404. E por diante. Isso é algo bem importante da gente validar. A gente vai validar isso e garantir status code justamente. Para ter uma IBI realmente do jeito que tem que ser. Com o status code correto. Com o retorno correto. Com todas as expectativas conforme a gente tem que ser. Beleza. Então para trabalhar. A primeira coisa que a gente vai fazer agora. Falta fazer uma confuração. Vim aqui no patch. Aqui ele tem os plugins. Tem um plugin aqui para o larval. A gente instala esse cara aqui. Vim aqui. Instalo isso. E esse plugin aqui vai me dar alguns poderes a mais. Que eu vou conseguir criar classes aqui agora. Vamos pegar pelo M10 comando. Past test. Para criar uma class diretamente com os padrões do patch. Past test. O nome da class. Sempre lembre de colocar o sufixo. Aqui para criar um do tipo unit. Para criar dentro do diretório unit. Dentro de testes unit. Feito. Muito bom. Agora a gente tem mais poderes. Então vamos pegar a pyarts aqui. Vai ver que ele criou aquele comando past. Beleza. E aqui. Past dataset. Past para criar um dataset. E past test. Dataset ali para quando você tem testes. E você não quer ficar escrevendo vários testes. Para testar valores diferentes. Você cria um dataset. Com vários valores. E vai testando com base naqueles valores. Algo bem legal. Tudo isso bem documentado aqui também. Vamos agora continuar. Uma vez fez isso. A gente vai lá no nosso teste. Agora naquele teste a gente criou fake lá. A gente vai validar esse cara aqui. Só para começar a nossa brincadeira. Então dentro de testes. Feature. Já acontece a integração. E nesse example test. Em vez desse cara que nada a ver. Vou renome aqui. Should return. Datos coach. 200. Beleza. Em vez de ser um expect true. To be true. É um teste que sempre vai passar. A gente faz algo mais real agora. Agora eu faço um get. Jason. Olha só que ele já importou ali para mim. Essa funçãozinha. Eu poderia não importar ela. Porque funcionaria também. E. É uma function. Que está nesse path daqui. Aqui agora. Nesse get. Jason. A gente passa. Veja que está bem documentado aqui também. Bem claro. A url. Quais são os headers que eu vou passar. E é isso. Então vamos lá. Qual a url que a gente vai requisitar. Vamos abrir aqui o nosso arquivo de url. Nosso. Api. Dot page. PHP. A gente tem nosso url aqui. Vou requisitar url barra. Lembrando que eu poderia passar também o nome da rota. Por isso que nos outros casos. A gente colocou o nome da rota. Embora não faz tanto sentido. Para a questão da funcionalidade da aplicação. Pro teste ajuda. Vou requisitar a nossa url barra. E. Poderia passar eventualmente algum header aqui. Se eu quiser. Um array com os headers. Por exemplo. Content. Type. Aqui eu passaria um. Application. Paison. Enfim. É só mostrando aqui a opção. E por hora. O que a gente vai fazendo. Não vou fazer nenhuma acertação. Só vou fazer aqui um dump. Esse dump. Eu sempre utilizo ele. Para a gente debugar qualquer retorno. Vamos voltar aqui agora. Faço um. Composer. Test. A gente criou esse. Aliens. Veja que ele deu um. Não um erro. Mas ele deu um warning. Porque a gente deu um teste. Veja. A gente deu um teste. Mas não fiz nenhuma acertação nele. Está aqui o nosso dump. Beleza. Está aqui o dump bonitinho. O que ele retornou. E agora eu posso validar. O que eu quiser. Por exemplo. Aqui. Acerta. Status. Status. Aí que eu passarei. Qual status que eu espero. 200. É uma opção. Eu também poderei receber. Esse cara aqui. Response. E a partir desse. Response. Verificar o status. Verificar outras coisas. Fazer aquele expect. Conforme eu já mostrei. Mas normalmente. Prefiro assim. Que faz com mais enxuto. Vamos testar aqui de novo. E já vai passar. Ele tem que passar. Beleza. Aqui. Passou. Aqui. Não é um erro. Mas. Ele sugere que eu roda. Esse cara aqui. Meu. Arquivo de XML. Ele está com a configuração antiga. Aí ele fala para eu rodar. Este comando. Vamos rodar aqui. Contro. Barra vendor. Pin. Só para atualizar. Meu PHP unit ali. Feche. E passo isso. Feito. Bota aqui de novo. Nosso teste. Só para verificar se está tudo ok. Veja. Já parou aquele. Warning ali. Nossos testes estão bonitinhos. Estão tudo exatamente como tem que ser. A gente tem dois testes. Os dois estão passando. Por que esse que passou? Porque o status code dele. É de 200. Posso testar com esse 200. Ou poderia simplesmente. Utilizar aqui esse cara. Esse ok. E aqui lembrando. Que eu posso. Encadeando aqui. Inclusive a gente vai fazer isso. Mais para frente. Em outros testes. Várias associações. Então poderia verificar a estrutura. Poderia verificar o que quiser. Nesse caso aqui. Simplesmente o ok. Já serve para a gente. Posso remover esse header aqui. O mais enxuto possível. E aqui como ele está bem enxuto. Posso utilizar aqui. Um wire function. Então faço um fn. Conta para isso. Opa. Vou perder no meu control V ali. Fn. Conta para isso. Roda aqui de novo. Tudo passando. Perfeito. Exatamente como tem que ser.